Hoje é sábado, quem acompanha o canal sabe, é sábado mesmo? Não, hoje é domingo, Sunday, hoje é domingo, ontem sábado, chovendo o dia inteiro, não tinha nada para fazer lá fora, eu resolvi reler esse livro da minha série de ficção científica, por acaso esse livro foi escrito num feriadão de finados em 2015, e é um livro tão apaixonante, que mal ele acabou, eu emendei o segundo, que na verdade esse segundo complementa um pouco uma ação que ocorre no final do primeiro livro, é tão apaixonante honestamente, que apesar de eu já conhecer o livro, porque afinal foi eu que escrevi, eu reli com paixão, tanta que ontem à tarde eu não resisti e comecei o terceiro livro, ainda não chegou na metade, mas, realmente, eu gosto dessa série de ficção científica, e esses são os três primeiros. Depois, tem os três últimos que eu não comprei, vou comprar segunda-feira. É porque eles ficam no clube de autores, toda vez que eu preciso, entro no site e compro. Hoje, eu vou praticamente aprender a usar o red dot, a mira red dot, está acesa, e eu digo que tem que aprender, porque me lembro de ter atirado com red dot, quando a Embel ainda estava testando o seu fuzil IA2, aí me deram lá para atirar, botaram uma lata de manteiga, assim, numa subidinha do morro que tinha lá no para-balas, e, realmente, foi muito bom. Mas, como eu não sei, agora que eu vou dar os primeiros tiros com red dot e ver a funcionalidade. Bom, meus primeiros 17 tiros, né, um carregador. Isso aqui, provavelmente, foi gatilhada, isso aqui também, porque toda a concentração ficou nesse buracão grande. Ainda estou... é onde eu botei o ponto vermelho, sentei o dedo. Ainda estou... Ainda estou... Ainda estou... Ainda estou...